Essa aqui é a barata d'água, aparentemente um animal inofensivo, mas não se enganem, são predadores vorazes e se alimentam de quase tudo que encontram pela frente, desde peixes, sapos, outros insetos e até cobras. As baratas d'água são encontradas em quase todo o mundo, e existem cerca de 150 espécies conhecidas, e as maiores são letoceros grandis e letoceros máximos. Vivem na América do Sul e podem chegar a mais de 10 centímetros. Apesar de seu nome e aparência serem idênticos a de uma barata comum, elas não possuem relações com esses insetos, e são na verdade uma espécie de percevejo, que habitam principalmente rios, lagos, córregos e poças de lamas. Aparecem com frequência em locais úmidos, próximo de rios e lagos. Sua coloração marrom facilita a camuflagem na água, e possui seis patas, que dão um impulso na hora do ataque. São o tipo de predador que fica à espreita. Elas ficam posicionadas imóveis, às vezes segurando até uma planta na água, esperando sua presa passar por ali. Então ela usa suas garras, que são grandes e fatais, em formato de gancho. Pegam tudo que se mova à sua frente para devorar. Esses insetos são destemidos, e caçam até cobras venenosas de médio porte. Veja essa ação contra uma jararaca, que é um dos seres mais agressivos da natureza. Mas a picada da barata d'água pode resultar em um evento traumatizante, muito doloroso para quem é atacado por esse inseto. Passar disso, a barata d'água não é venenosa, não oferece riscos a nós seres humanos, tanto que em alguns países as pessoas comem esses insetos vivos ou assados. Em resumo, a barata d'água é uma criatura notável, adaptada a complexidades do ambiente aquático. Sua defesa e ataques são intrigantes, e fazem dela uma protagonista interessante na incrível jornada da vida selvagem aquática. Espero que tenham gostado do mergulho nesse mundo fascinante da barata d'água. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões abaixo. Até o próximo vídeo!